Olá, pessoal! Eu sou Maria do canal Terapia com Plantaz. Primeiramente, eu queria mandar um abraço carinhoso a todos os inscritos, dizer que eu estou muito feliz, que o canal está crescendo, tá? Agradecer a vocês de coração, mandar um beijo gigante pro pessoal do meu grupo, do WhatsApp, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook. Muitíssimo obrigado, pessoal! Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo! Você que já está aqui no canal, aquele abraço carinhoso, ok? Pessoal, aproveitando o gancho, o que eu queria lembrar vocês da consultoria, tá? A consultoria labrange toda a área da jardinagem. Quem tiver alguma dúvida sobre o cultivo de alguma planta, está perdendo planta, me chame, eu vou deixar o número do WhatsApp aqui embaixo, você me chama lá para os maiores detalhes, tá? Tem pessoas que estão perdendo plantas de fácil cultivo por falta de experiência, tá? Às vezes você vê um vídeo, mas na hora de for isso em prática, você erra em alguma coisa, você não consegue, você acaba perdendo aquela planta. E assim, os meus alunos estão muito felizes, porque eles estão recuperando plantas que já estavam praticamente perdidas, outros que plantas assim raras, que já tinham perdido mudas de planta rara, tá? E eles estão fazendo a consultoria comigo, estão se dando super bem, estão todo mundo feliz. Pessoal, um beijão para você, meus alunos, muitíssimo obrigado pela confiança, ok? Então, assim, quem tiver dúvida de alguma planta e a consultoria labrange toda a área da jardinagem, quadro vertical, jardim vertical, desculpa, pessoal, jardim vertical, quadro vivo, tá? Jardim no solo, adubação, pó, etc, etc, tudo da jardinagem ela engloba. Então, você que tem dúvida de alguma coisa, eu vou deixar o número do WhatsApp aqui embaixo, você me chama lá para maiores detalhes. Então, bora lá para o vídeo, pessoal. Pessoal, o vídeo de hoje é, eu vou estar falando para vocês, falando não, vou estar mostrando para vocês a minha coleção de samabaya azul. Nessa coleção de samabaya azul, ela tem as samabayas amazonas, tá? As selas-genelas e a blue star, tá? A plebódio blue star. Então, eu vou estar mostrando a minha coleção de samabaya azul para vocês e depois eu vou estar falando um pouco de cada uma delas, você segue o vídeo para vocês verem. Inclusive, a minha selas-genela, ela entrou em dormência e agora ela saiu da dormência, ela morreu toda no vaso e agora o vaso já está enchendo de novo. E eu queria mostrar para vocês como ela está no momento agora. E vou mostrar as minhas amazonas também, as minhas amazonas são as samabayas azuis amazonas e os outros samabayas que eu tenho. Então, bora lá para o vídeo, pessoal. Sem perda de tempo, bora lá para o vídeo que eu vou mostrar a vocês. Espero que vocês gostem. É uma coleção simples, mas que eu amo de paixão. Bora lá. Então, pessoal. Essa daqui é aquela blue star. A plebódio blue star. Ela não é uma samabaya amazona, tá? Mas ela é a samabaya azul. Se vocês olharem as brotações novas que estão lá, se elas estão bem azuis, se vocês lembram dela, é aquele brotinho pequenininho que está lá no primeiro vídeo. Eu vou deixar os vídeos aqui embaixo da blue star e das outras amazonas. É só você seguir o canal que vocês vão ver todas elas. Essa aqui era um brotinho pequenininho com três folhinhas. Ela está essa gigantona aí. Todas ficam aqui no meu corredor e pegam o sol. Essa daqui é a samabaya azul amazonas rendada. Aí, ó. Aqui, ó. Ela está no vaso cuia. Os rizomas dela... Olha lá. Aqueles rizomas bem bonitão, bem grosso. Essa daqui também é uma samabaya de rizoma, porém o rizoma delas não é tão peludo, né? Que na verdade não é um pelo. Tá? Aqui, ó. Ela não é tão peludinho igual da... Ela está nascendo brotação nova, igual da amazonas, mas ela também é uma samabaya de rizoma, a blue star. E aqui está a minha bonita, que é a davana. Tá? Pessoal, a davana, quando ela veio pra mim, ela veio com umas folhas menores. Depois, ela começou a crescer essas folhas gigantescas. As folhas eram assim, ó. Aqui, ó. Todas elas, ó. Aí, de repente, ela começou a nascer essa folha gigantesca. Não sei se houve algum tipo de... Aqui, ó. De mutação, sei lá o quê. E aí, ela se tornou essa samabaya gigantesca aqui. Mas ela é a amazonas davana. Aí, ó. Tá? Agora, eu vou ter aqui lá em cima, na minha cobertura lá. Ela também é uma samabaya rizomatosa. A davana... A amazonas davana também é uma samabaya... Aí, ó. Os rizomas bem peludos também. E ela está lotada de brotação. Ela também é uma samabaya azul. Ela também é considerada uma samabaya azul. Tá? E agora, eu vou subir lá no meu terraço. E vou estar mostrando pra vocês... A minha... A selajinela. E a outra que eu tenho lá, que é a mandayana. A amazonas mandayana. Bora lá pro vídeo. Olha aí. Nossa, pessoal. Eu estou simplesmente apaixonada com essa samabaya. Estou apaixonada, apaixonada, apaixonada. Ela é muito linda, muito linda. Muito linda. Aliás, todas as amazonas, elas são muito bonitas. Elas são muito chamativas. Esse azul delas, sabe? O azul delas é... É o tom azulado. Delas que é maravilhoso. Ela não está tão azul porque eu mudei ela de ambiente. Ela ficava no terraço. E eu trouxe ela pro corredor. Portanto, que ela até deu um pouco de queimadinha. Por conta que agora eu trouxe ela pra pegar mais sol. Aqui lá ela tá pegando sol da manhã. Aqui ela tá pegando sol da tarde. Todas elas pegavam sol da manhã e agora você tá pegando sol da tarde. Aí o sol da tarde, ela... Pelo fato dela já estar acostumada com o sol da manhã, aí houve uma queimadinha nas folhas dela. Mas depois ela adapta aqui. Eu vou arrancando essas folhas dela, poudando. E ela vai chegar nessa folha que já nasceu aqui, ó. No local de adaptação dela. Olha como que ela está linda, ó. Aí agora eu vou subir lá e vou estar mostrando pra vocês as minhas outras samambaias azul. Que não são amazonas, tá? Mas vocês vão... Mas são da minha coleção. São samabaias simples que eu amo. E vocês vão apaixonar. Bora lá. Então, pessoal. Essa é a mandaiana. Tá? Amazonas mandaiana. Olha o tamanho dessa folha. Tá? Ela deu um ataque de lagarta nela. Aqui andou comendo umas folhas dela. Mas ela está com muita brotação nova aí, ó. Também é uma samambaia rizomatosa. O rizoma também é um rizoma peludo dourado. Tá? E, assim, pra distinguir a diferença entre a samambaia e os amazonas, é só quem tem muita experiência. Porque dá pra confundir. Porque elas são muito parecidas. Tá? São muito parecidas mesmo. Olha lá. Ela deu uma praga. Praga não. A lagarta, né? Veio aqui e fez a festa aqui nas folhas dela. Comer um bocado de folha aqui. Como eu não sou muito de colocar inseticida pras pragas, pras bichos, pras pragas que dão nas minhas plantas, então eu removo com a mão. E quando eu cheguei a ver, ela já tinha comido muita folha. Porque eu demorei um tempo pra poder subir aqui no terraço. E quando eu cheguei aqui, ela já tinha comido muita folha dela. Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês a cela ginela. Olha aí. Agora eu vou mostrar pra vocês a cela ginela. Olha que fofurice que ela está, pessoal. Depois da dormência, tá? Isso aqui foi depois da dormência. Ela ficou na dormência o inverno inteiro. Tá? Agora ela saiu da dormência e veio essa maravilha aí, ó. Quem quiser ver o vídeo dela no canal, como que ela enchia esse vaso aqui antes, tá? Tem vídeo aí no canal. Essa aqui é a outra, ó. Eram duas que eu tinha. Tá? Quem quiser ir lá no canal e aqui embaixo olhar, tá os vídeos que estão aqui. Vocês vão ver como que elas eram, tá? Entraram todas as duas em dormência. Tem um vasinho aqui, deixa eu tirar. Entraram todas as duas em dormência e agora elas saíram da dormência e me deram esse presente aí, ó. Que é essa folhagem maravilhosa com essa coloração azul exuberante aí, ó. Olha as duas. Essa aqui tá mais azul que a outra, ó. Mas em compensação ela tá menor, essa daqui tá maior. Agora eu vou ver se dá pra me filmar a minha irmã Dayana ali no local onde que ela fica pra vocês verem o local que ela fica ali, porque eu tirei ela de lá pra fazer o vídeo pra vocês e voltei com ela pro local lá. Agora eu vou ver se dá pra filmar. Eu tenho uma outra celaginela também, pessoal, só que ela não é azul, tá? Mas é dessa família aqui. Quando eu for fazer o vídeo das minhas celaginelas, eu estarei trazendo pra vocês, mostrando ela pra vocês. Ela é diferente, ela não é pendente, ela é mais ereta, mas ela é meia rasteira também, porque as celaginelas são rasteiras, já é da própria espécie, e eu vou... Mas ela é mais ereta do que essa, eu vou estar trazendo pra vocês, porque essa ela é bem pendente mesmo. Eu vou estar trazendo pra vocês mais pra frente, porque ela tá em fase de recuperação. Era da minha tia, ela tem mais, tem quase 100 anos essa mamãe. E eu vou estar trazendo ela pra vocês aqui. Oi, pessoal. Tchau, tchau. Eu tô aqui no meio das plantas aqui, desse florestal aqui de vovó Maria. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Sai aí. Se inscreve. Passa pro bar. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Clique nas notificações. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Não esquece de deixar o like, pessoal. Não esquece de inscrever. Tocar o sininho pra você receber as notificações dos vídeos novos que serão colocados no canal. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que as minhas dicas que vão estar aqui no canal ajudem a vocês. Tá? Pessoal, vocês lembram quando eu falei pra vocês que a água deixa as folhas da marrom queimada? Aqui, ó. Essa folha como que está? Isso aqui é a água, tá? Porque na hora de regar ela fica no alto e a água cai aqui. É. Então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu não tenha deixado dúvida. Se tiver deixado dúvida, eu peço pra vocês que deixem nos comentários. Tá? Segue os vídeos aí pra vocês aprenderem a cultivar as bonitas. Estarei deixando todas as dicas de cultivo dessas lindas. Vocês terão sucesso, sim, se você seguir o vídeo. Tá? Eu estou aqui pra ajudar vocês. Tá? O meu prazer é ajudar vocês. Tá? Então, quem tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Um abraço carinhoso a todos. Pessoal, até o próximo vídeo. Com muito prazer que eu coloco o vídeo aqui pra vocês. Muitíssimo obrigado a vocês que são inscritos no canal e que me acompanham por todos esses anos. Muito obrigada. É muita beleza. Muita beleza. Eu amo, eu amo minhas plantas, pessoal. Eu amo minhas plantas. Eu amo, eu amo minhas plantas. São meus chogos. Até o próximo vídeo.